Amor 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 Amor, ai paixão Não for só que comigo não que tá doendo Tá doendo o meu pobre coração O meu amor não é brinquedo não Pois eu te amo de montão Às vezes que a gente briga no peito Fica uma ferida e uma baita solidão Briga de amor, dói, dói, coração Com certeza se o meu paixão O melhor pra nós dois é a compreensão Briga de amor, dói, dói, coração Com certeza se o meu paixão O melhor pra nós dois é a compreensão Ai amor, ai paixão Não for só que comigo não que tá doendo Tá doendo o meu pobre coração Ai amor, ai paixão Não for só que comigo não que tá doendo Tá doendo o meu pobre coração O meu amor não é brinquedo não Pois eu te amo pra valer Tenho no peito bem guardado, trancado com só que chave tudo de bom pra você Briga de amor, dói, dói, coração Com certeza se o meu paixão O melhor pra nós dois é a compreensão Briga de amor, dói, 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 coração Com certeza se o meu paixão O melhor pra nós dois é a compreensão Por que que a gente briga tanto Se o bom da vida é fazer amor Vamos amar, que é bem melhor